Já falávamos havia algum tempo em um esforço monótono e apático, quando percebi que estávamos discutindo o Rei de Amarelo. Ah, o pecado de escrever tais palavras, palavras claras como cristal, límpidas e musicais como fontes borbulhantes, palavras que se entinam e reluzem como os diamantes envenenados dos Médici. Ah, a maldade, a danação sem esperanças de uma alma capaz de fascinar e paralisar criaturas humanas com tais palavras. Palavras compreendidas igualmente por ignorantes e sábios, palavras mais preciosas que joias, mais tranquilizadoras que músicas e mais horríveis que a morte. Continuamos conversando sem nos darmos conta das sombras que se acumulavam, e ela me implorava que eu jogasse fora o broche de onyx negro, elegantemente gravado com o que descobriríamos a ser o emblema amarelo. Nunca saberei por que me recusei a fazê-lo, apesar de que mesmo agora, aqui em meu quarto, enquanto escrevo esta confissão, gostaria de saber o que evitou que eu arrancasse o emblema amarelo de meu peito e o jogasse no fogo. Tenho certeza de que eu desejava fazer isso, mas mesmo assim, Té se implorou em vão. A noite caiu e as horas se arrastaram, mas, ainda assim, continuávamos murmurando um para o outro sobre o rei e a máscara pálida. E a meia-noite soou nos pináculos enevoados, na cidade envolta pela neblina, e falávamos sobre Astor e sobre Cacilda, enquanto lá fora o nevoeiro corria nas vidraças vazias das janelas, e as ondas nebulosas se reviravam e quebravam nas praias de Rale. A casa estava muito silenciosa e não chegava som algum das ruas enevoadas. Té se estava deitada entre as almofadas, seu rosto era uma mancha cinza no escuro, mas suas mãos estavam agarradas às minhas. E eu sabia que ela sabia, e lia meus pensamentos como eu lia os dela, pois havíamos entendido o mistério das riades, e o fantasma da verdade estava exposto. Então, enquanto respondíamos um ao outro, rápida, silenciosamente, pensamento após pensamento, as sombras se agitaram na escuridão à nossa volta, e ouvimos um som vindo de ruas distantes. Aproximava-se cada vez mais, o barulho duro, áspero e abafado de rodas, mais e mais perto, e então lá fora, diante da porta, ele parou. E eu arrestei-me até a janela e vi uma carroça fúnebre com plumas negras. O portão lá embaixo abriu e fechou, e tremendo fui até a minha porta, tranquei-a e passei os cadeados, mas sabia eu que não havia tranca ou cadeado que impedisse a entrada daquela criatura que fora buscar o emblema amarelo. Então eu o ouvi se mover bem suavemente pelo corredor. Ele chegou à porta e os cadeados apodreceram a seu toque. Ele havia entrado. Com os olhos saltando de minha cabeça, espiei na escuridão, mas quando ele entrou na sala, que não o vi. Somente quando o senti me envolver em seu aperto frio e suave, que gritei e lutei com fúria mortal. Mas minhas mãos eram inúteis. E ele arrancou o broche de ônix e me acertou em cheio no rosto. Enquanto eu caía, ouvi o grito suave de Tess, e seu espírito se foi. E mesmo enquanto caía, tive vontade de segui-la, pois sabia que o rei de amarelo abrira seu manto de retalhos e só havia Deus a quem rogar. Eu podia contar mais, mas não vejo em que isso será útil para o mundo. Quanto a mim, estou além de qualquer ajuda ou esperança humana. Aqui, deitado, escrevendo sem me importar se quer se morro ou não antes de terminar, vejo o médico juntando pós e frascos com gesto vago para o bom padre a meu lado, gesto que entendi. Eles ficaram muito curiosos ao saber a respeito da tragédia. Eles do mundo exterior que escrevem livros e imprimem milhões de jornais, mas não vou escrever mais. E o padre confessor selará-me as últimas palavras com o selo da santidade quando seu santo sacramento tiver terminado. Eles do mundo exterior podem mandar suas criaturas para lares destruídos e casas feridas de morte, e seus jornais se encherão de sangue e lágrimas, mas comigo seus espiões devem parar antes do confessionário. Eles sabem que Tess está morta e que eu estou morrendo. Sabem que as pessoas na casa, despertadas por um grito infernal, correram para o meu quarto e encontraram um vivo e dois mortos. Mas não sabem o que eu direi a eles agora. Não sabem que o médico disse ao apontar para o monte horrível e em decomposição no chão, o cadáver lívido e em decomposição do vigia da igreja. Não tenho teoria, não tenho explicação. Esse homem deve estar morto há meses. Acho que estou morrendo. Queria que o padre... Ah! E aí ...